Quem é que tá brigando aí? É porque é de tia. Escuta aí. Alguém de vocês... Deixa eu tirar aqui a tela, senão vocês vão ver lá. Alguém de vocês sabe a diferença entre exercício físico e atividade física? Não. Não. Ninguém sabe quem... Quer nem dar um arriscado, dizer alguma coisa. Eu acho que tá sem. Vai, eu acho que é exercício físico. O que é exercício físico? É quando você tá fazendo exercício. Você faz exercício mesmo, sabe? Falar de cada vez. Se falar mais da pessoa, eu não consigo entender. Levanta a mãozinha quando for falar. Pronto, Luiz Felipe, fala. É qual tem pra falar primeiro? O que é exercício físico? Ah, exercício físico? É tipo quando você tá andando de bicicleta, fazendo exercício, assim, algumas coisas. E atividade física? Eu não sei o que é isso, não. É um pouco confuso, né? É. A gente acha que é a mesma coisa, mas na prática, eles são coisas diferentes. tá certo, Sofia, tem nada não. Pode falar pelo chat. Se quiser falar, pode falar. Ô, Giovana. Eu acho que eu sei o que é atividade física. Diga. É quando você faz alguma atividade com o corpo. Com o quê? Com o corpo. Hum. Só isso? Exercício físico é tipo quando... Você tá fazendo exercício mesmo, tipo, andando de bicicleta, correndo, fazendo alongamento e tal. Atividade física, eu acho que é quando... Eu não sei a atividade. Vai, eu vou botar pra gente. Oi. É. Atividade física é quando a pessoa vai malhar, correr. É. Vamos ver aqui qual é a diferença. Vem. A gente tem a atividade física de um lado e o exercício físico do outro. Essas duas coisas parecem ser a mesma coisa, né? Sim ou não? Mas aí ela tem uma diferença. No caso da atividade física, vai ser qualquer movimento que a gente faz durante o dia. A gente tá brincando, a gente corre, a gente abaixar pra pegar alguma coisa, caminhar até o mercado, correr pra pegar um ônibus, isso são atividades físicas. Isso são atividades físicas. São movimentos que a gente faz sem pensar que tá fazendo um exercício físico, sem pensar que tá fazendo algum tipo de exercício. ainda assim, existe o estímulo dos músculos que vai proporcionar um gasto de energia. já os exercícios físicos, já os exercícios físicos, eles são práticas programadas. Exemplo, quando vocês vêm pra aula de educação física prática, que eu peço pra vocês fazerem um determinado exercício, faça isso durante tanto tempo. exemplo, dê dez pulos, dez saltos, agache cinco vezes. Isso é um exercício físico, porque está sendo programado. Tem uma sequência de movimento que tem um objetivo. Deu pra entender mais ou menos a diferença de um outro? Sim. Deu, né? Então, ou seja, todo exercício físico é uma atividade física. Mas nem toda atividade física é um exercício. Beleza? Com base nisso, vocês vão ter que elaborar pra mim um texto de dez linhas sobre, pra vocês, o que é, qual é a importância da atividade física pra saúde. Lembrando, atividade física. Não falei exercício físico. O que é que é? Atividade física. Qual é a importância? Vocês vão fazer um texto falando pra mim qual é a importância da atividade física. Lembrando que atividade física engloba tudo. Seja exercício físico, seja uma caminhada. Diga. Tia, no caderno, faz no caderno, depois a gente vai ler aqui alguns de vocês. Vocês leem pra mim, no caso. Ô, tia. Fazer agora. Dez linhas. Dez linhas. Porque eu já botei dez linhas porque às vezes vocês nem fazem isso. Fazem uma frase. Você é onde, tia? No caderno. Pode deixar no caderno. Mas, em que matéria? Não, pega qualquer folha. Pra hoje? Na parte de trás. Vocês não têm matéria de educação física no caderno, né? Não, pra hoje não, né? Não. Pra hoje sim. Pra agora. A gente não tem matéria de educação física. Pode pegar qualquer folha do caderno, lá na parte de trás. Vou arrancar um, então. Pode fazer de lápis mesmo. Vocês vão ler pra mim aqui agora. Agora sim, né? Tenta fazer rápido pra gente ler o máximo possível. Tia, é pra escrever isso. Hã? É pra escrever isso.